Desde o início de 2020, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica foi instituída em Monte Carmelo e tem demonstrado bons resultados. Hoje estamos com o Tenente Moreira, que é coordenador do projeto PPVD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Não é isso, Tenente? Conta um pouquinho pra gente, como que consiste esse projeto, como que surgiu? Positivo, né? A PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, iniciou nesse ano, no início do ano, em Monte Carmelo. Ele é um projeto a nível estadual, né? Todas as cidades acima de 30 mil habitantes têm, né? A Polícia Militar desenvolve essa patrulha. A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, na verdade, ela atua juntamente com os demais órgãos, atua juntamente com a Prefeitura, com a Polícia Civil, Judiciário, Promotoria, analisando aqueles casos de violência doméstica que nós entendemos ser os mais perigosos. Então, a Polícia Militar, ela faz uma triagem desses casos, de todas as ocorrências de violência doméstica, e aqueles considerados mais perigosos são acompanhados de perto. As mulheres são orientadas pela equipe e essas mulheres, elas também, são faladas pra elas todo o amparato legal que elas podem utilizar para cessar essa violência. Então, ocorre toda uma rede de proteção, não é isso, Tenente? Positivo, né? A primeira coisa que a gente faz ao iniciar a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica é conseguir essa rede de proteção, que são os parceiros, né? A mulher, ela pode ter acesso a questões, saber quais são os direitos dela, a como conseguir uma medida protetiva através do Judiciário, e conseguindo essa medida protetiva, a Polícia Militar irá fiscalizar o não cumprimento ou a carreta prisão do autor. É, Tenente, há algum aplicativo, né? Como que consiste, assim, esse cadastro, né, das mulheres, esse acionamento da Polícia Militar? Isso, primeiramente a Polícia Militar faz uma triagem dos principais casos, aqueles que são considerados mais perigosos, e esses casos são acompanhados. A vítima, ela é visitada pela primeira vez, é mostrado pra ela os direitos dela, como ela pode recorrer à justiça, e é disponibilizado pra ela um aplicativo MG Mulher. Esse aplicativo, ela pode acionar a Polícia Militar ou os demais colaboradores no momento que ela estiver sendo agredida através do acionamento de um botão de pânico. Então, Tenente, o projeto já tem início, né, desde o início do ano. Acredito que vocês já tenham, assim, um gráfico, mais ou menos, de acompanhamento e, talvez, até um índice, né, de retorno, de reincidência dos casos? Isso, né, a gente faz o acompanhamento mensal das ocorrências de violência doméstica. O que a gente notou é que, desde janeiro, a tendência das ocorrências foi de baixar o número. E até o final de junho, que a gente fez a medição, já tinha diminuído em 50% o número de casos de violência doméstica em Monte Carmelo. Excelente, Tenente. E tem algum telefone de contato, algum, né, endereço de e-mail, algum contato que a gente pode estar deixando para que as pessoas possam estar acionando a polícia militar, especificamente para casos de violência doméstica? Isso, o acionamento em casos de violência doméstica é feito por 190, né, então até a pessoa que for vítima de violência doméstica, a mulher e também os vizinhos também que testemunharam esse tipo de agressão, pode fazer o contato à polícia militar. A viatura vai ser empenhada no local, né, vai ser feita a ocorrência, prisão do autor e todas as providências cabíveis. A partir disso, de todas as ocorrências de violência doméstica que foram atendidas, a PPVD, ela faz uma triagem daqueles casos considerados mais perigosos, seja pela reincidência ou seja pelas passagens do autor, e esses casos são acompanhados de perto pela equipe da PPVD, que também com a ajuda dos demais órgãos que compõem todo esse projeto. A Sargenta Laura faz parte da equipe da PPVD e em entrevista informou como ocorrem os acompanhamentos dos casos e visitas. Essa equipe é composta por uma policial feminina e um policial masculino, para a gente ter esse contato mais direto tanto com a vítima quanto com o autor da violência doméstica. Nosso atendimento funciona da seguinte maneira, após ocorridas as ocorrências de violência doméstica, a gente seleciona aqueles casos mais graves. A partir de então, a gente faz um contato com a vítima para poder se interar do assunto. A partir do momento que a vítima aceita fazer parte do nosso programa, a gente entra num processo de orientação para a vítima, um processo de assistência, inclusive juntamente com os outros órgãos da rede. Assistência jurídica, assistência psicológica e também um processo de orientação com o autor. As formas de violência são quatro formas de violência, não apenas a violência física, que é a mais comum, né? Tem também a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, qualquer tipo de violência, a vítima pode fazer o registro dessa violência, mesmo que seja após ter acontecido o fato, registrar essa violência e fazer um pedido de medida protetiva. O que seria essa medida protetiva? O juiz vai determinar o afastamento do autor dessa vítima. Se ele descumprir essa ordem, ele pode ser preso em flagrante. A violência doméstica não é exatamente contra a mulher, né? Pode ser contra a mãe, contra uma irmã, né? A violência doméstica é uma vítima mulher, né? Que esteja residindo ou com um relacionamento amoroso com uma pessoa e ela sofre essa violência. Então, necessariamente, embora a maioria dos casos seja entre casais, mas não é necessariamente entre casais. Desde já, gostaria de agradecer a disponibilidade, por estar tecendo informações tão importantes e nos colocar à disposição novamente para ter mais entrevistas. Isso, muito obrigado pela oportunidade. E a Polícia Militar, ela faz esse apelo, né? Que a pessoa que visualizar, que for testemunha, né? Que visualizar um caso de violência doméstica, né? Açone o 190, né? Para que a gente possa iniciar todo esse ciclo, né? De prevenção e reação à violência doméstica.